Os mercados reagiram de forma positiva ao novo governo italiano. A meio do dia, horas antes do primeiro-ministro apresentar o programa ao Parlamento, a Bolsa de Milão ganhava mais de 1,4% a maior subida na Europa. No leilão da dívida da manhã, Roma vendeu 6 mil milhões de euros e as taxas de juros das obrigações a 10 e a 5 anos caíram para níveis de outubro de 2010. Os investidores acolheram com agrado a nomeação de Fabrício Saccomani, vice-governador do Banco de Itália, para ministro da Economia. A missão não será fácil. O país vive o segundo ano de recessão e a dívida pública ronda os 2 bilhões de euros. A agência Moody's continua a defender que o país vai precisar de um resgate.